Olá, viajantes do Vale, tudo bem com vocês? Pedro aqui trazendo mais um vídeo do Vale e hoje falaremos sobre The Witcher Netflix. Pessoal, a showrunner Lauren Hissrich confirmou que os novos bruxos que aparecerão na segunda temporada de The Witcher Netflix vão aparecer no passado do Geralt. Isso e muito mais, vamos falar agora. Então, fica de boinha e vamos para o vídeo. Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. De acordo com o site Redent Intelligence, o portal de notícias The Wrap entrevistou a showrunner Lauren e ela disse que o Covid-19 afetará a produção e a história da série do bruxeiro da Netflix. Apesar de acelerar um pouco a produção, a história pelo menos vai ser melhor desenvolvida porque eles vão ter mais tempo de escrever e aprimorar ela. A produção em massa e as filmagens serão retomadas em agosto e a Lauren disse que antes da produção ser interrompida, eles trabalharam cerca de seis semanas na segunda temporada. E eles acabaram dando prioridade na saúde, claro, uma decisão muito acertada, e falaram que como a equipe deles é internacional e muitas pessoas queriam voltar para ficar com suas famílias, eles acabaram interrompendo então bem cedo a produção, só que claro, por questões de saúde pública. Lauren disse que está havendo muitas reuniões da produção e como será feita essa retomada para quando eles voltarem ao set. E eles querem gravar quando o ator se sentir confortável para fazer isso, e não simplesmente obrigá-lo a gravar. Um lado positivo nesse atraso todo é porque realmente dá tempo dos escritores aprimorarem o roteiro. A gente sabe que a primeira temporada de The Witcher Netflix teve várias inconsistências e a gente espera que nessa segunda temporada, as diversas falhas que aconteceram na primeira não se repitam aqui na segunda. Aliás, eu vou deixar o link aí no card da análise dos nossos episódios da primeira temporada de The Witcher Netflix, e nós falamos lá de todos os problemas que a primeira temporada tem. Uma coisa que a Lauren foi bem criticada é a falta de conexão emocional que as pessoas tiveram, ou melhor, que não tiveram com os personagens na primeira temporada, e ela quer melhorar isso na segunda. E sobre adições da segunda temporada, a Lauren falou uma coisa muito importante pessoal, os novos bruxos que teremos aqui na segunda temporada vão fazer parte do passado do Geralt. Tava havendo uma polêmica se esses bruxos, eles apareceriam no presente ou no passado, e a Lauren de certa forma nos reconfortou falando que farão parte de flashbacks do Geralt, mostrando como foi o seu início em Kair Morhen, a fortaleza dos bruxos. Pela primeira vez nós veremos aqui Kair Morhen também, e a gente espera que seja algo bem legal. Bem bonito, bem reconfortante, daquele jeitinho que a gente imagina, né? A Lauren disse que é muito importante voltar às raízes do Geralt e aprender de onde que ele veio, qual é a sua história e qual é o seu senso de família. Apesar de que a trama central de Witcher gira em torno do Geralt, Ciri e a Yennefer, né? A relação dos três como família, e todos esses conflitos que esses três personagens principais passam, Lauren disse que é importante mostrar a origem da família dos personagens. Então como nós vimos a origem da Yennefer e da Ciri na primeira temporada logo de cara, então agora é a vez do Geralt. Geralt foi criado com os bruxos em Kair Morhen, e a gente vai ver bastante também o Vesemir, interpretado pelo ator Kim Bodnia. Além de Vesemir, sabemos que o ator Joe Adrian foi escolhido para interpretar o novo bruxo Hamrick, que vai aparecer no passado de Kair Morhen, ali interagindo com o Geralt e tudo mais. Então de acordo com a Lauren, veríamos Geralt de sete anos de idade, quando ele acaba de chegar na Fortaleza dos Bruxos e passando pelo seu treinamento. Vamos ver, né? Parece ser muito promissor. E outra informação muito interessante é que Lauren disse que na segunda temporada não teremos aquelas várias linhas temporais. As linhas temporais que confundiu muitas pessoas na primeira temporada. Não estará presente aqui na segunda, não pelo menos da forma como foi na primeira temporada. Lauren disse que teremos aqui uma nova temporada mais linear e teremos flashbacks e até flash forward. Ou seja, a interrupção da sequência cronológica narrativa para mostrar acontecimentos futuros. Na minha humilde opinião, eu acho isso uma decisão acertada, porque eu realmente não achei legal as linhas temporais da primeira temporada e assim vou deixar o enredo de uma forma mais simples para o público geral entender melhor a história. Bom, viajantes do Vale, então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Quero agradecer a todos os apoiadores do Vale do Pontar. Pessoal, muito obrigado mesmo. E a gente se vê por aí. Fiquem com o Meritelli e até mais. Fiquem com o Meritelli e até mais.